Olha, nós aí de novo, começando mais um vlog do metrô, indo para o aeroporto, mas dessa vez não é para pegar um avião, é para pegar um carro, porque estava mais barato ir para Marbella de carro, se a gente alugasse um carro do que se a gente fosse de trem, a gente decidiu de última hora, eu estou indo para Marbella, que é uma praia que fica em Andalucía, tipo, acho que é no sul da Espanha. Marbella é um lugar bem de luxo, né, vamos ver como vai ser, a gente já estava vendo que os preços lá é bem caro, e é bem a ostentação, mas a gente vai para o chá, quem sabe arrumar um sugar daddy, já ouvi disse que lá o lugar é bom para arrumar um sugar daddy, para o aeroporto pegar o carro lá, e são 6 horas de estrada até Marbella, chegou o metrô, depois eu vou. As paradas no post na estrada, comprando lanchinho das burezas, estamos aqui em algum lugar numa estrada, olha para bater, quebrando tudo, ainda falta 4 horas, nossa senhora, eu estou tão frita vagabunda, que feia. Oi amigos, direto da praia de um vlog que eu esqueci de gravar tudo para vocês, vocês me perdoem, vocês perderam um dia de vlog que foi apocalíptico, porque eu simplesmente esqueci de gravar. Alugamos um carro, eu e Vitória, para vir para Marbella, viemos, 6 horas dirigindo, tá, aí, aqui, é o lugar dos povos ricos, aí ontem a gente viu no TikTok lá, um restaurante podre de caro para a gente ir, aí fomos no restaurante, aí virava um barzinho cheio de sugar daddy, gente, vocês não estão entendendo, cheio de sugar daddy, um monte de velho da lancha, tinha uns sozinhos, tinha uns acompanhados, tinha umas monas fubanga, tinha umas bonitas, tinha uma lá que parecia uma Barbie, 22 euros um drink, tudo bom, 18 euros um drink sem água, eu acho que eu nunca paguei tão caro para tomar um refrigerante, era um copo de gelo com, isso aqui de refrigerante tinha um licor, 18 euros, mas a gente pagou, porque a gente falou assim, não, algum sugar daddy vai chamar a gente para sentar, porque nem sentar deixaram, porque tinha que fazer reserva na vida, aí eu cansei, eu falei, a gente vai ficar gastando dinheiro à toa nesse lugar, com essas monas montadas na Dior, vamos caçar outro lugar para fazer no centro, uma coisa mais gente da gente, aí fomos para o centro, aí daqui a pouco eu olho no Google Maps, Cannabis Club, tinha um Cannabis Club aqui, gente, assim, ó, um mocinho na porta do Cannabis Club, falando, vem, vem para cá, vem, aí a gente entrou, parecia que estava tendo uma sancial, era tipo uma sala, assim, aí tinha um monte de mona fumando um beck lá, despida de solteiro, aí depois tinha um outro nerd jogando um videogame, tinha uma mulher que não tinha um olho, ela estava com um negócio assim, um tampa-olho num canto, aí entrou um cara com cachorro, a gente falou, vamos comprar um beck, eu aqui ó, meses sem fumar um beck assim, eu falei, foda-se, hoje eu vou fumar um beck, o cara falou, só pode passar no dinheiro, a gente as duas sem cartão para sacar dinheiro, aí falou, tá bom, né, entregamos para o universo, aí estamos andando, a Vitória falou, vamos entrar aqui nesse poeira, o que que tem? Um beco, gente, um beco sem nada, entramos no beck, a gente não achou caixa eletrônico, que aceitava poupéi, não, cala a boca, vai tomar no cu, as duas gritando no meio do beck, porque a gente conseguiu sacar nossos vinte anos para comprar nosso beck, voltamos lá, naquele Cannabis Club de milhões, fumamos nosso beck, no bar de Sugar Daddy, que não deram um lugar para a gente sentar, lá tinha tâmaras, tinha frutas, tinha água, tinha champanhe, tinha até pizza que deram pra gente, só porque a gente estava fumando um beck lá, maravilhoso. Agora a gente está aqui nessa praia que chama Fuencirola, porque a gente foi caçar um beck club para ir lá em Marbelia, falou, não, vamos lá no beck club, gente, oitenta euros para alugar uma caminha dessa para a gente sentar para tomar um sol, aí a gente falou, não, vamos caçar outro lugar para ir, falei, cara, vamos para Nerra, Marbelia é aqui na Andalucía, né, Nerra é tipo, meio perto de Málaga, ia dar uma hora, aí a gente está no caminho, andamos, sei lá, vinte minutos, a Vitória falou assim, para nessa praia, que essa praia está com cara de ser boa, não conhecia esse lugar, paramos daqui, a praia de milhões, pagamos sete euros na caminha que era oitenta em Marbelia, e estamos aqui, desfrutando de bons momentos na praia, eu estou tomando um bronze para tirar essa cor de sulfite e entrar no meu mood verão europeu, e eu lembrei agora de vocês de atualizar o vlog, porque ontem foi um apocalipse total. Não foi, amiga? Não, a Vitória acordou até mal hoje, ela pagou vinte e dois euros num drink ruim, que veio isso daqui, ó. É, aí eu virei para o cara e falei assim para ele, escuta, você sabe algum outro bar, algum lugar aqui que você acha interessante, legal? Aí ele virou e falou assim, não, esse daqui é o melhor que você vai achar aqui. Foi vagabundo. Aí a gente foi e achou um lugar muito mais legal, o Cannabis Club dos mocinhos lá. Enfim, gente, vamos aqui a praia para você. Olha só que paz. Meu Deus, uma paz, eu estou aqui torrando, não mudou nada. Eu nem passei protetor, que eu sou o terror do dermatologista. Minha amiga Vitória, que diva, paz total, o povo aqui fazendo top less. É o verão europeu. Olha nós comendo aí de novo. Gente, batata trufada. Olha o tamanho desse hambúrguer, velho, mó grandão. Olha, hambúrguerão da porra, vamos acertar agora. Você vem como come, deixa eu cortar, tirar. Cortar o hambúrguer é muito Chico Bento no shopping, né? Chico Bento no shopping. Eu vou cortar no meio, pelo menos, para não fazer uma sujeira tão grande. Porque eu não gosto de fazer sujeira com o mesmo. Nossa, é muito bom. O meu está despedaçando, velho. Deixa eu botar todo o meu lanche. Eu quebrei os meus 20 dias, sei lá quanto, sem açúcar. Uma hora ia ter que acabar, né? A gente caiu nessa cidadezinha aqui sem querer. Gracinha Dona Vitória. E é muito fofa, mano. Olha isso daqui, que gracinha. Saímos da praia na hora certa, agora é o maior vento da porra. Olha só, bem Spanish. Um monte de britânico estranho. É que eu acho que eles não tem sol lá no país deles, eles vêm pra cá, entendeu? Tomar sol. Aí eles ficam tudo vermelhos, igual os camarão. Quem não sabe tomar sol direito. Igual eu, que eu tô igual, eu tô vermelha. Igual os britânicos, eu tô falando deles. Mas tô aqui pegando praia, minha vez igual. Uma das meninas pós-praia é vir na Azara. Vim achar pra outro lugar, só pra conhecer a cultura local. Eu vi um salto lá, gente, tô tentada a comprar ele. Eu achei ele bem de fubanga chique. Eu vou mostrar pra vocês. Aí vocês me falam se eu tô louca ou não. Até vocês responderem, provavelmente eu já vou ter decidido se eu comprei ou não. Olha só. Eu achei bem praia. Não sei. Não sei. É fubanga chique, né? Ah, sei lá se eu tô louca. Isso daqui eu acho fubanga. O pov da pizza. E essa termina a nossa noite de hoje. Em pizza. R-O-L-A pizza. Buenos dias com os nossos toasts, nosso cafezinho. Falando mal de homem, tá? Que eu tô fazendo melhor. Ah, chamo uma feirinha. É o mais perto que eu vou chegar de uma festa junina. Porque esse ano eu não vou ter festa junina pra mim. Tô muito triste, não quero pensar sobre isso. Sei lá, do que que é essa feira. O povo cozinha, cozinha. Aqui, ó. Montadito, churis, prato de ramon. Ai, ai. Nunca será uma festa junina. Nossa, que lindo, ó. É só a barraquinha disso que tem, gente? Tem numa de docinho, de quentão, de churros. É isso. Eu acho que a noite deve focar aqui, será? Tá cedo. São só 11 da manhã. É, não. Pra eles, eles ainda estão dormindo. Domingo ainda, que não tem nada pra fazer. Olha, gente. Não tem um doce. Todas as máquinas vendem as mesmas coisas. Ramon, croqueta. Não tem uma de morango no espeto, tá? Olha só. Esse pedalinho é muito legal, porque ele tem um escorregador pra você escorregar no mar. Fica brincando igual criança. Eu aluguei uma vez um desses. Fiquei igual uma criança boba no mar. A gente não achou um lugar de doce turco, não, né? Ai, queria um de cada. Gente, é muito bom. Esses doces turcos, tipo, é com pistache, é massa folheada, é amanteigada, com açúcar. Muitas calorias, mas também muito sabor, muita diversão. E a gente vive pra isso, pra comer. Então, a gente vai ser feliz agora. A gente mó feliz. Botou todos os doces no negocinho, o cara falou que não aceitava cartão. Nossa, tava aguada. Ai, e a de... Achamos, achamos. Vencemos a família, achamos a máquina aqui. Saca dinheiro com o Apple Pay, de novo. A gente é muito sortuda. Parece um bolinho dentro. É doce, mas não é isolativo, né? Eu não vou explicar. Acho que hoje eu vou com a turma aqui, eu vou me acabar. É, eu sempre parando no meio de uma mesa. Tinha fechado um passeio de veleiro, só que cancelaram o nosso passeio, porque tá muito vento. E aí, agora a gente não tem passeio. Aí a gente tava andando na rua, a gente viu uma placa escrito Outlet. Aí a gente veio ver o que é, né? Aí tamo aqui, nesse lugar. Aí a gente não tá fazendo nada, né? A gente veio aqui dar uma averiguada nas promoções. Olha só os buracos que a gente se enfia, né? Adoro. Parece uma grande 25 de março. Tem até colchão, gente. O que que é isso? Você era para experimentar a cadeira aqui, né? Falou que é top essa cadeira aqui, ó. Massageia tudo. Agora a Redeca foi. Insiste, tá? Ela não queria ir. É muito bom. Eu falei. Era uma área. Eu tinha ratatouille também, gente. Eu não queria ir. Simplesmente vamos parar aqui num beach club da Dolce & Gabbana, que tem, bem luxo. E aí a gente pediu essa sobremesa, gente, 25 euros. É uma bolsinha da Dolce & Gabbana. Eu peguei de pistache, claro. A Vi pegou de vanila. Aí ela cortou bonitinho, eu mexi logo no meio. Tem mais eléia, tem que comer daí. Voltando pra Madrid. Olha o caralho. Aprendi isso, eu sou idiota. Gente, eu voltei pra casa. Aí minha prima tinha me mandado esse sorvete aqui, que é uma novidade. Aí ela falou assim, come por mim. Falei, será que tem na Espanha? Porque ela tinha mandado um post que era da Itália. Cacei na internet. Fui até o mercado. Só pra comprar esse daqui. Tô macetando, eu voltei do mercado tão ansiosa. De verdade, eu voltei correndo, nem tirei nenhuma compra. Nossa, como eu sou ansiosa pra comida, véi. É muito bom. Eu tava sem açúcar há muito tempo, né? Tipo umas duas semanas e meia. Só que aí ontem eu já comi açúcar. Aí hoje eu comi também. Amanhã eu corto de novo. Eu manifestei que eu ia achar esse sorvete, na moral. Eu joguei no Google, perguntei o nome do sorvete. Aí eu tava pra ver quais mercados tinha. Aí um era mó longe. Aí apareceu o nome de um outro mercado. Eu falei, ah, sei lá, nunca vi esse mercado por aqui, né? Vou lá naquele outro que eu sei que tem coisa diferente. Aí fui lá no mercado que eu sabia que tinha coisa diferente. Não tinha sorvete. Eu falei, ah, tudo bem então, né? Depois eu vou no mercado longe. Quando eu passar por lá, eu compro. Aí eu tava voltando do mercado. Eu decidi subir por uma rua que eu nunca subo. Aí eu vi o mercado que eu vi na internet que tinha. Aí eu entrei e achei. Obrigada, universo. Cheguei em casa. Hoje é segunda-feira. Eu vou terminar de editar o vídeo que eu vou postar amanhã. Quando esse vídeo for pro ar. Já vou ter postado, então vou deixar ele aqui no izinho. Eu vou organizar minha vida pra semana. Cara, eu não consigo fazer nada. Preguiça. Eu nem sei que eu preciso fazer do brinco. Eu não sei se tem dinheiro com esse chocolate ruim. Porque ele tava com pistache. Eu cremi no pistache. Eu falei assim, certeza que vai ficar um pistache dentro. Dei essa porcaria aqui, assim, ó. Nem gosto de chocolate. Não é bom. Mas eu vou comer. Porque tem que acabar. Eu preciso reagir. Não tô com muita preguiça. Vocês querem ver o que eu comprei na viagem? Cinco incensos. Uma que eu amo essa marca, tá? Essa marca de incenso aqui. Eu não sei qual que é a marca, mas eu der essa embalagem aqui. Todos são maravilhosos. Gente, eu sou viciada em incenso. Mas, tipo, esse daqui, eu lembro que no Brasil eu paguei mó caro uma vez, gente. Acho que eu gastei 20 reais de incenso. Um desse era super caro. Foi um euro cada. Tipo, era um por dois euros. Cinco por cinco euros. Eu falei, ué, eu vou levar cinco e agora a minha casa vai virar o caminho das índias. Hum, vou colocar isso aqui agora já. Eu tenho que não ser acumuladora, mas aí o cara me bota cinco incensos por cinco euros. Eu não tenho mais o que inventar. Botei essa coisa aqui no meu pé. Que eu comprei lá em Marbella. Vamos as compras da viagem. Eu fui no lugar, eu queria arrumar um sugar day. Voltei com cinco incensos. E meias para pé que faz descamar. Essas são aquelas que descama depois de uns dias, sabe? O pé fica, fia, bonitinho. Mais um vlog que eu esqueci de encerrar. Vocês que me perdoem. Eu tô aqui voltando depois de uma semana. Porque eu voltei de Marbella na segunda da semana passada. Hoje é segunda depois de uma semana. Que eu simplesmente abandonei o vlog. Mas eu não sei o que me deu essa semana, gente. Eu procrastinei tanto. Nossa, como eu procrastinei. Eu procrastinei pra desfazer minhas malas, pra arrumar minha vida depois de Marbella. Aí eu voltei meio, gargantinha meio ruim, dorzinha de cabeça. Não sei se foi uma leve gripe, um negocinho assim que eu peguei. Não fui pra academia na terça. Não fui pra academia na quarta. Fui na quinta, naquele jeito. Aí na sexta eu quebrei tudo do meu treino de glúteo. Sexta, sábado, recuso em casa. Domingo, dei uma saída com a minha amiga. Hoje, segunda de novo. Encerrando esse vlog. Eu tenho que começar a dar um... Tipo assim, a preparar os vídeos com antecedência, né? Porque eu fico tudo assim, ó. Lá, lá, lá. Procrastina, faz pá. Em cima da hora. Aí fica aí depois chorando. E eu não vou parar com o canal agora não, hein? Porque agora eu tô vendo que vocês estão gostando. Eu tô vendo que vocês estão falando que tá legal. Parar não é uma opção. Dá uma atrasadinha às vezes? Talvez, mas eu não vou também. Eu fiz um compromisso comigo e com vocês. E eu tô cumprindo toda terça-feira as cinco vídeos nesse canal. Ó o shape da mãe. Voltando. Não tanto, né? Porque ontem eu macetei de comer um hamburgão. Foi numa hamburguerinha muito boa aqui. Que eu descobri sem querer. Que chama Frank's Burger. Porque eu tava... Sabe no outro vlog que eu passei o final de semana? Que eu fui num lugar, eu vou coffee pra tomar um brunch. Aí eu tava lá na fila. Eu olhei pra esquina e eu vi esse lugar. Frank's Burger. Falei, que que é isso? Aí eu abri no Google Maps, vi que era uma hamburgueria. Aí fui ontem espreitar com a minha amiga. Ula lá, muito boa. E eu tava editando esse vídeo também. Eu esqueci de mostrar pra vocês o mercado, né? Porque eu não sei. Às vezes, quem tá me assistindo aqui, mora aqui na Europa e quer comprar o sorvete. E eu não falei o nome do mercado que eu comprei. O mercado que eu achei o sorvete de Nutella aqui na Espanha foi um que chama Alcampo. Eu não gostei muito desse mercado, não. Tipo assim, eu fui lá fazer compras depois, né? Eu ainda sou a time Mercadona. Mercadona é o maioral de todos. Eu vou ver se essa semana eu vou no Mercadona gravar pra vocês. Porque eu prometi um vlog no Mercadona, mas eu fico com vergonha. Porque tem sempre um monte de gente lá fazendo compras. Eu preciso comprar um microfonezinho. Eu fiz uma pipoquinha aqui pra mim hoje. Agora eu vou preparar o meu jantar. Quando me despeço de vocês, muito obrigada por terem assistido mais um vídeo desse canal. Eu espero que vocês tenham gostado. Mesmo que meu jeitinho seja esse de esquecer de gravar as coisas. De lembrar do vlog uma semana depois. De não mostrar direito do jeito que eu sei que vocês gostariam de estar vendo. Mas vocês escolheram me amar. E esse é meu jeitinho. Então vocês vão ter que me amar assim. Com as coisas faltando pela metade mesmo. A minha personalidade. Um super beijo no coração de todos. Assinem meu OnlyFans. Inscrevam no canal. Me sigam nas outras redes sociais. Deixem seu like. E é isso.